Fala pessoal, tudo certo? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica, e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre o concurso da PGE Alagoas. Ao longo dos vários dias das nossas transmissões que a gente fez aqui no Estratégia Carreira Jurídica, nos nossos webinários, a gente sempre vem falando que o concurso da PGE Alagoas, sim, é um concurso que está muito quente. E agora, pessoal, a resolução número 02-2021, ela estabeleceu o regulamento para a realização do certame. Ou seja, percebam que o Conselho Superior da PGE Alagoas já aprovou o próprio regulamento do concurso. Galera, isso quer dizer que nós já temos toda a noção de como vai funcionar o concurso, prova objetiva, estou até com minha cola aqui na minha resolução aberta, na resolução 02-2021 do Conselho Superior da PGE. A gente já tem como ver que o concurso vai ter prova objetiva, prova discursiva, prova oral e prova de títulos. A gente já tem como saber e confirmar agora que cada prova vai valer 100 pontos. A gente já sabe, portanto, o mesmo peso em todas as provas. A gente já sabe que o concurso ainda não tem banca examinadora, mas o concurso vai ter esse formato. E a gente já sabe, inclusive, qual é o conteúdo programático do concurso. Se você pegar essa resolução, você vai ver que a gente vai ter direito constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, financeiro, trabalho e previdenciário na administração pública. Isso quanto às provas discursivas. Quanto à prova prática, nós também vamos ter esse conteúdo. Agora, o concurso também vai ter aquela prova objetiva, a prova inicial. A prova objetiva vai cair constitucional, financeiro, administrativo, civil e empresarial, processo civil, tributário, trabalho, processo do trabalho, previdenciário e ambiental. Nada de muito diferente do que a gente já estava esperando. Previdenciário, beleza, professor, o previdenciário foi diferente. Não é, porque a gente já sabe que em concurso de procuradorias estaduais, em geral, nós temos a cobrança do direito previdenciário. Ou seja, percebam que é um concurso que ele, inclusive, já deu aqui na resolução o conteúdo programático de cada matéria. Nós já temos como saber, inclusive, quais são as leis locais que eventualmente serão cobradas aí no concurso. A gente tem lá no anexo único o conteúdo programático, falando lá do direito constitucional, falando do direito tributário. Veja, todos os aspectos que a gente precisa saber para poder estudar e se dedicar ao concurso já estão aqui na nossa resolução que, enfim, disciplina aí o próprio Sertã. Então, percebam que agora, pessoal, o próximo passo, de fato, é a escolha da banca e, na sequência, a publicação do edital com a definição das datas da prova. Mas, tudo que você podia ter para se colocar como uma negação, né? Ah, não vou estudar porque não vai ter concurso. Não vou estudar porque não vai ter isso. Não vou estudar porque eu não sei se a prova vem. Galera, essa publicação dessa resolução mostra que o concurso vai existir e vai existir sim. E a escolha da banca, confesso a vocês que eu acredito que não vai demorar muito. E uma vez escolhida a banca, se todo o regulamento já está pronto, pessoal, é só publicar o edital. Então, prestem muita atenção. Se você quiser ser procurador do Estado de Alagoas, a hora de estudar é agora. A resolução já está aí, o cronograma já está aí, o conteúdo programático já está aí disponível para vocês. Agora é só se dedicar. Ah, professor, mas eu só vou estudar quando sair o edital. Beleza. Certamente você vai ter muito mais dificuldade do que a pessoa que começar a estudar imediatamente. O tempo está passando. A pandemia está aí para mostrar para a gente que, olha, os concursos estão escassos. Então, aproveitem os concursos que estão saindo. Porque eu acredito sim que, nesse período de poucos concursos, a gente precisa atacar aqueles que nós temos. E, esse ano, nós estamos com excelentes perspectivas para a PGE Rondônia, PGE Alagoas, PGE Paraíba e PGE DF, pelo menos que eu estou lembrando agora, no mínimo. Aproveite essa oportunidade, aproveite que você já tem todo o conteúdo programático aí na mão, aproveite para imprimir esse conteúdo programático, colocar no seu quadro de estudos e ir grifando item por item o que você já está vencendo de conteúdo. Porque aqui, nessa resolução, que está a minha cola aqui do lado, tá, pessoal, no retorno, nessa resolução 02-2021, nós temos todo o regulamento do concurso da PGE Alagoas. Nós temos, então, um excelente indicativo de que o concurso vai sair muito em breve. Nós, aqui do Estratégia Carreira Jurídica, estamos à sua disposição para poder te ajudar no teu tão sonhado concurso público, na sua aprovação do tão sonhado concurso público. Qualquer coisa, conte comigo, estou à sua disposição nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima!